Nossa, você sabe, vai Calma, ô menino Olha a galera chegando aí, ó Galera do horário, gente, adiou Ah, mano, o ícone não tá com o Aí quem é que tá falando Eu acho que tá gravando Rapaziada, eu vou chegar ali na curva Na curva Aí eu afino RL Game Oficial passando, hein Se tchau de olho Tá bem, o ícone, o ícone Se tchau de olho, o ícone Se tchau de olho, o ícone, o ícone Se tchau de olho, o ícone Se tchau de olho, o ícone Se tchau de olho, o ícone O ícone Se tchau de olho, o ícone Se tchau de olho, o ícone Só agora A gente não vai mais dentro da mão, tchadu Tchadu, não tem pra comer faixa não, gente Bora, bora, tchadu 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 Kiss me up before you go Summertime sign Uuuuuh Tchadujo Regrupamento mountain We came down We made free and all the lies But yer Ryans up coming me be in the sky Will't you trust me When you're jumping from the high So would you fall like it was fire we woke officers guys Now we're isolated suggests here today Cause the sadness makes youmayı need bit I? I'll級 in this I'll Quem já não assina é eles, hein? Se tchau, Júlia! Vamos fazer o melhor, hein? Se tchau, Júlia! É o rei dos clubes, se tchau, Júlia! A 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 o rei dos clubes, se tchau, Júlia!